O Rancho da Matilda Crianças com suco e pão na mão Comendo, brincando, criando união Depois da sobremesa, um pudim bem doce É a hora do almoço que a alegria nos trouxe Grandir, devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Na mesa a comida, quentinha vai chegar Arroz, feijão e salada, tudo a esperar Com a família reunida, era de agradecer O almoço é um momento de energia pra renascer Frilo, assado e batata, tudo preparado O cheirinho do tempero é sempre bem lembrado Colha na mão, vamos todos servir Hora do almoço, é momento de sorrir Crianças com suco e pão na mão Comendo, brincando, criando união Depois da sobremesa, um pudim bem doce É a hora do almoço que a alegria nos trouxe Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho Cada prato é feito com amor no caminho O almoço nos une, traz paz e calor Sempre juntos nessa hora do sabor Comer devagar, saborear com carinho 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 Comer devagar, saborear com carinho